Agora São Bernardo e Santo André, gol do Santo André Anderson, logo aos 18 minutos, como você disse né Milton, clássico do ABC. São Bernardo empatando, gol do Cauê, ouve desvio né, que matou o goleiro. Isso aos 30 minutos, apontou ali pro escudo, fez uma média com a torcida e aos 32, badi, São Bernardo de virada 2 a 1 no Santo André.